O futebol tem como característica um movimento inesperado a cada seis segundos. O corpo girando em cima do joelho, isso pode provocar lesão, menisco, ligamento, cartilagem e assim por diante. O joelho é uma articulação formada por esse osso que é o fêmur, por este osso que é a tíbia e aqui tem a patela ou também conhecida como rótula. O menisco é essa estrutura branca que está aqui entre esses dois ossos que funciona como um amortecedor, ou seja, ele protege a cartilagem que reveste o osso. Então, quando você tem uma lesão de menisco, o que pode acontecer com o atleta? Às vezes, o fragmento se solta e ocupa o espaço entre o fêmur e a tíbia. Ora, você não pode ter dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. Então, isso provoca dor ou, às vezes, dependendo da lesão, até provoca um bloqueio. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que o menisco tem que ser preservado. Ao ponto de hoje, se você tiver que retirar um fragmento de menisco que está solto, tem que ser minimalista. Mas a tendência atual é preservar o menisco. Então, num jovem, num atleta, jogador de futebol, por exemplo, é fundamental que a gente tente fazer o reparo, a sutura, para preservar o menisco. Mas, existem formas, sim, hoje, de prevenir através do trabalho preventivo de propriocepção. O que é essa palavra difícil chamada propriocepção? É você treinar os movimentos inesperados. Por exemplo, no futebol, você treina o zigue-zague, você treina o subvoz de comando. Vira para a direita, vira para a esquerda, pula, para. Então, que é mais ou menos o que acontece no futebol. É uma maneira que você tem de treinar e, eventualmente, através disso, prevenir. Então, existem várias formas de você prevenir, mas, com toda certeza, apesar disso, as lesões, infelizmente, vão continuar ocorrendo por conta do tipo de esporte. Se eu, por exemplo, tiver que fazer uma cirurgia artroscópica, que se faz por artroscopia, dois furinhos, vou lá e tiro só aquele flapzinho, aquela linguetinha que machucou e está cutucando, incomodando, esse atleta volta, dependendo da dedicação e se ele está dentro de um campeonato mundial, ele vai fazer de tudo para voltar em tempo record. E a gente tem casos citados, particularmente eu também tenho, que com 10, 12 dias volta a atividade, volta a jogar futebol. Mas, hoje, com casos onde você tem que fazer sutura, reparo do menisco, o cenário é outro. Porque aí você tem que deixar ele fazer uma reabilitação, às vezes imobilização, poupar carga. E isso demanda, muitas vezes, 3 meses, 4 meses, dependendo do grau da lesão e do tipo de reparo que foi feito. Então, aí, obviamente, que você tem que usar o bom senso. Então, é uma situação onde o atleta assume um risco também de você se submeter a isso. Não for a situação como essas, porque a preservação do menisco é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você prevenir a artrose desse atleta no futuro.